E a Secretaria de Saúde de 1º de maio organiza o serviço de atendimento para que um centro de referência atenda exclusivamente casos de dengue. A cidade já tem 670 notificações. Quando nós identificamos o aumento de número de casos, que foi na semana 12, como a Rita pontuou, entramos em contato com o regional e o Victor, no trabalho de campo, já começou as ações específicas para que pudesse realmente diminuir o número de casos. E a assistência também já começou com as ações, que as ações é o quê? Em todos os atendimentos clínicos dos pacientes que estão entrando no serviço, a gente tem que estar alerta contra os sinais e sintomas da dengue, como a cria febre, dor no corpo, dor nos olhos, dor nas articulações. Tem pacientes que apresentam muita cefaleia e outros sintomas a mais, que também tem a questão dos sinais de alerta, que são as dores abdominais, possíveis aceleramentos, como no nariz, como na gengiva. E os pacientes em estadiamento, em todo momento, é sempre pontuado os sinais de alerta. E nesse momento, a gente está em processo de organização para uma possível referência de atendimento só de dengue. Hoje, na semana 18, que é a semana que nós estamos, a gente está com uma média de 50 notificações, porém, nas semanas anteriores, a gente teve aumento significativo, dando média de 200, 150 notificações. Obrigada. Obrigada. Obrigada.